E aí pessoal, deixa o like se ainda não é inscrito, ajuda a gente aí, se inscreva no canal, deixe sua opinião, o que vocês acharam do vídeo. Olha, o Sérgio Moro é um dos casos, né gente? Não foi só ele, teve muitos traidores da pátria, muitos. E o que foi conversado a gente não sabe, a gente só sabe que muitas pessoas não votariam, muitas não votariam, muitas não fariam isso que fizeram. Aí tem conversa nos bastidores, tem toda uma tramitação ali nos bastidores, também eu acho que não é nada ilegal ter esse tipo de conversa. Mas alguma coisa deve ter mudado a cabeça dessas pessoas ao ponto delas, cara, a gente vai trair o país aqui, a gente vai destruir tudo, né? Porque o Lula falou chorando que conseguiu colocar um comunista na Suprema Corte desse país. Chorando de emoção, muito feliz falando que conseguiu colocar um comunista como ministro do país. Assim, pra ele é emoção, mas pros brasileiros, né, pro povo, é doideira, gente. Porque todos os países que a gente vê com viés comunista, né, é completamente destruídos. O cara chorar de emoção porque conseguiu fazer isso, o que que ele quis dizer? Um vídeo atrás ele disse que só os pobres votam nele, não faz sentido ele fazer as pessoas ficarem ricas. O que ele quer dizer com isso? Ele sabe, né, todo mundo sabe o que espera pelo Brasil. O negócio é quem tem o papel, a única saída do Brasil, a única saída para o Brasil é o aeroporto, meus amigos. Quem tem o papel, a única saída é o aeroporto.